O Ministério da Saúde terá no ano que vem o pior orçamento dos últimos 10 anos. Isso se o Congresso Nacional aprovar como está o texto enviado pelo Palácio do Planalto. Os cortes previstos no setor chegam a 23 bilhões de reais. O desafio do presidente eleito agora é arrumar um jeito de garantir essa montanha de dinheiro para cumprir com os compromissos de campanha. O Ministério da Saúde pode ter no ano que vem o menor orçamento dos últimos 10 anos. Redução de quase 23 bilhões de reais em relação a 2022. Isso já descontados os gastos com a Covid-19. A equipe do presidente eleito quer resolver a situação ainda neste ano e busca mecanismos no Congresso Nacional para a recomposição desse dinheiro, seja através de medida provisória ou de PEC, proposta de emenda constitucional, já que depende dessa verba para cumprir os compromissos de campanha. O corte se efetivado deve atingir em cheio a distribuição dos remédios gratuitos. A contratação de médicos, vacinação, ações para prevenção e controle de infecções sexualmente transmissíveis, além de hepatites virais e tuberculose. A Organização Pan-Americana para a Saúde, braço da OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou o Brasil como o país de alto risco para a poliomielite, a paralisia infantil. Desde 1989 não são registrados casos da doença no Brasil. Porém, o país vem registrando queda progressiva das taxas de imunização há sete anos. Em 2021, a cobertura da poliomielite em crianças menores de um ano chegou a 70%. A meta é de 95%. Não dá para ter esse orçamento, como hoje se encontra na Câmara, porque não irá suprir nem as necessidades básicas do SUS, quanto mais com as novas demandas que tem. Não podemos esquecer que a pandemia não acabou. Tem muitas pessoas ainda que estão com sequelas, que precisarão de um atendimento adequado pós-COVID, pós-pandemia. Essa situação inviabiliza que você continue, por exemplo, expandindo a atenção primária. Ela afeta programas-chave, como, por exemplo, o programa de HIV-AIDS, o programa de saúde indígena, o programa de manejo de condições crônicas, não transmissíveis. O Conselho Nacional de Saúde alega que, além dos cortes previstos, o teto de gastos retirou 37 bilhões de reais do SUS, o Sistema Único de Saúde, entre 2018 e 2020. Esta semana, o Conselho enviou uma carta para a Organização das Nações Unidas, denunciando a retirada de recursos do SUS para 2023. O Ministério está sendo muito mais uma máquina de execução de despesas obrigatórias do que uma organização que consegue, em termos de orçamento, olhar para frente. Precisa olhar para o orçamento não só para o hoje, mas também para o que a gente deixa de investir e vai causar lá na frente. A conta vai vir e vai vir mais cara. Prevenir é melhor que remediar. Isso na saúde é muito verdadeiro.